O constante aumento de preços do álcool e da gasolina fez a Iranilda rever as contas. As despesas com combustível comprometiam o orçamento. Ela conversou com o marido e decidiu optar pelo GNV. Faz muita diferença. Se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que, nossa, o GNV você economiza bastante. O Kleber também repensou as despesas e decidiu fazer a conversão para o GNV. Ele trabalha com transporte executivo e chega a rodar 400 quilômetros por dia. Depois que instalou o kit, percebeu uma economia de quase 40%. A gente faz um investimento grande para pôr o kit de GNV, mas você rapidamente tira esse retorno. Você tem um retorno rápido desse valor investido. Em todo o estado, o volume de vendas de GNV subiu 12% nos quatro primeiros meses do ano. Neste posto de combustíveis no Prado Velho, a procura aumentou 30%. A gente percebe que dia a dia novos consumidores chegam aqui, que acabaram de converter seus carros na busca realmente por economia, sem falar que ele é um combustível que polui bem menos do que a gasolina. O kit para conversão custa em média de 3.500 a 4.000 reais. A escolha é justificada pela economia gerada pelo GNV. Para rodar 100 quilômetros com o GNV, o motorista gasta cerca de R$ 17,50. Enquanto que com gasolina, o custo sobe para R$ 36,30. E com etanol, para R$ 37,31. Economia, em alguns casos, pode chegar a 50%. Quanto mais você roda, mais vantajoso é. O motorista que normalmente é motorista de final de semana ou usa pouco o seu veículo, não é interessante. Mas se você roda mais de 100 quilômetros por dia, é mais interessante e mais vantajoso. Uma outra vantagem de quem opta pelo GNV é o desconto para o pagamento do IPVA. Enquanto o custo do imposto para quem tem um carro movido a álcool ou a gasolina é de 3,5% sobre o valor do veículo, Para quem roda com GNV, o valor é de apenas 1%. Nem se compara. Quem tem um carro valor alto, no caso, está sossegado botar o GNV.